Olá meus amigos, estou de volta e hoje vamos falar sobre investimentos no PoE. O que é isso? Conversa é esta. Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo a explicar como é que vocês deviam degordar a vossa currency de uma forma a não perder dinheiro à medida que os dias passam. E por que é que isso é importante? Porque à medida que vocês vão jogando, vocês vão acumulando caos, vão acumulando debinds e se por isso simplesmente vocês não fizerem nada e deixarem parados aqui no vosso inventório elas vão desvalorizar. Ou pelo menos vocês estão perdendo uma possibilidade de ganhar dinheiro se investissem no lugar certo. E o que eu vou falar neste vídeo é exatamente isso. Portanto, esta liga eu estive a fazer, a farmar, montei uma build e à medida que eu fui gerando coogance eu não deixei a coogance aqui. Vocês podem ver que neste momento eu não tenho nada aqui. Mas na realidade eu tenho muito dinheiro e tenho muito dinheiro investido. Mas de uma forma inteligente para o dinheiro crescer à medida que o tempo passa. Portanto, se eu não estou gastando as minhas debinds, eu vou investi-las num lugar onde elas vão aumentando de dinheiro. Ok? Então vamos explicar que história é essa. Se vocês forem no meu documento, então vocês têm aqui no meu documento dos esqueletos que vocês podem ver, tem aqui a última secção é preço da build. Onde eu vou registrando aqui a minha build, quanto é que eu gastei. E tem aqui esta segunda parte que é a parte de onde é que eu estou a guardar as minhas debinds. Estou usando aqui nas cartas. Eu vou-vos mostrar aqui rapidinho quantas cartas eu tenho neste momento. Eu tenho 18 aqui guardadinhas que estão basicamente, à medida que eu vou juntando debinds, eu vou comprando. E à medida que o tempo passa, cada vez valem mais dinheiro. Vocês me perguntam, porquê é que eu estou a fazer isto? Porque, por isso simplesmente, eu não preciso do dinheiro. Eu estou a jogar, estou a farmar e todo o dinheiro que eu gero, de vez que está lá parado, está investido aqui em cartas. Porquê? Se vocês olharem aqui para este gráfico, vocês vão ver que o gráfico do valor das cartas ao longo da liga vai aumentando. Em cima vocês estão a ver o gráfico desta liga. Em baixo vocês estão a ver o gráfico do preço destas cartas da liga passada. E vocês podem ver que o preço das cartas, principalmente no primeiro mês, que é onde interessa, o preço vai estar sempre a aumentar. Neste momento, são 18 cartas, está a 3.8 debinds cada uma. O que quer dizer que eu tenho 68 debinds naquelas cartas. Para além de eu jogar, montar a minha build, eu ainda consegui acumular uma riqueza de 68 debinds em cartas. Que eu, a qualquer momento, posso usar para alguma coisa que eu precise. Ou então, se eu não precisar, eu deixo ficar nas cartas e o preço vai continuar a subir. Porque se vocês olharem aqui para este gráfico, o preço vai continuar a subir. Então, eu gostava de fazer aqui uma pequena análise das coisas que vocês podem investir em função do dinheiro que vocês têm. Eu pus aqui as cartas que têm o mesmo comportamento, ou comportamento parecido, mas têm investimentos inferiores. Portanto, eu neste momento estou a comprar a carta de Immortal, mas tem a 7 Years e a de Patient, que são valores abaixo. E tem algumas que são valores acima. Então, vamos falar sobre isso. Se vocês virem aqui ao PON, vocês têm aqui a informação sobre tudo aquilo que vocês podem obter. Sobre os preços, sobre os preços desta liga, sobre os preços da liga passada. Os ítems que mais valorizam são o Mirror. O preço do Mirror aumenta ao longo da liga e nunca para até o final da liga. É dos poucos ítems que isto acontece. O preço do Maze Blood sobe muito no início e depois estabiliza e começa a descer. A mesma coisa com a Adanta. O único que sobe sempre é o Mirror. É óbvio que provavelmente só interessa o comportamento no primeiro mês. Depois do primeiro mês, ou vocês já deixaram-nos jogar, ou já têm muita Kugans e vocês querem brincar com a Kugans, já estão tão preocupados em guardar ou então garantir que a vossa Kugans dê lucro. Então, vamos só olhar para o primeiro mês. Então, o que eu sempre disse e disse no passado foi para vocês investirem em Mirror Charge. Mirror Charge é algo que aumenta e vai aumentando ao longo da liga. Portanto, este aqui é o comportamento desta liga. E se eu olhar na liga passada, vocês podem ver. Mirror Charge aqui, no primeiro mês, teve sempre, sempre aumentado. Então, Mirror Charge é um ótimo investimento. Só que, qual é o problema do Mirror Charge? É que o Mirror Charge é caro. Então, vai demorar muito tempo até vocês poderem comprar o Mirror Charge. Então, nesse tempo em que vocês estão acumulando a Kugans para comprar o Mirror Charge, vocês não estão a aproveitar, não estão a fazer investimento, não estão a aumentar a vossa riqueza. Então, antes de chegarem a me arraxar, vocês têm que começar com outras coisas mais baixas que também vão aumentar. Ok? Então, é isso que eu quero vos falar. Muitos de vocês poderiam perguntar, será a D-Buy Norb a melhor investimento? Não. Porque a D-Buy Norb, apesar da D-Buy Norb crescer na liga, no início da liga, ela rapidamente estabiliza num preço e depois vai ficar, se vocês verem aqui mais uma vez, um mês, vai ficar nesse preço durante muito tempo. Ok? E até pode descer. D-Buy não é a melhor Kugans para vocês guardarem de certeza absoluta. Então, não podendo comprar Mirror Charge, o que está abaixo do Mirror Charge é cartas. Então, quais são as cartas que valorizam? São três, basicamente, três tipos. Maze Blood, Mirror ou Head Hunter. Essas três tipos de cartas, famílias de cartas, vão sempre valorizar ao longo da liga, ou pelo menos no primeiro mês. O Mirror até ao final da liga, o Head Hunter e o Maze Blood, durante o primeiro mês, valorizam muito. E estão sempre a valorizar, até chegar ali o máximo e depois, meio que dão uma descida. Só que, qual é o problema? O problema é que vocês olham aqui para os valores das cartas, e é óbvio que no início de uma liga, quando vocês não têm concurso nenhuma, estas aqui que eu pus a vermelho, que são as cartas do Maze Blood, e do Head Hunter e do Mirror, as versões maiores das cartas, vocês não vão poder comprar. Então, isso não interessa. O que interessa é esta aqui, a Immortal, como eu vos falei, a Immortal, eu comecei a comprar os Immortals a 1.8. Agora estão a 3.8. A The Nurse, a The Nurse agora está a 2.2. 7 Years Bad Luck está a 230 caos. Então, isso sim, vocês já conseguem fazer um pequeno farm, juntar, comprar uma e guardar, e armazenar. E vocês sabem que vai aumentando. Depois, tem aqui uma versão mais barata, que é a The Pension, que provavelmente é aquela que vocês vão começar a comprar, que devem começar a comprar, assim que vocês geram as primeiras caos, ela vai subindo do preço. E também vocês sabem que se vocês acumularem o 7, depois trocam para a The Nurse, e a The Nurse já está cá em cima. Ok? Então, vocês podem ir fazendo isso. Vão acumulando as cartas, não precisam trocar as cartas, ficam acumulando, deixam elas a subir do preço. E se vocês precisarem de dinheiro rápido, vocês vendem, porque é fácil vender, porque tem sempre pessoas a comprar. Pessoas como eu, que estão a comprar para acumular. Pessoas que estão a comprar para trocar pela versão anterior da The Nurse, para depois fazer o Ed Hunter, para montar o Mais Blood, ou o Mirror, ou o que for. Vai haver sempre pessoas à procura para comprar. Então, vocês vendem, trocar por dinheiro é rápido. Então, vocês podem ver aqui o Pension, que tem estado a subir. Reparem que o Pension começou a 9.7, agora está a 40. Quer dizer, uma margem de lucro brutal. Então, vocês têm aqui o 7 Years of Bad Luck. O 7 Years of Bad Luck, eu na liga passada, eu cheguei a fazer. Esta liga, não fiz, porque esta liga, basicamente, eu primeiro acurro, assim, eu investi na minha build. E depois, quando comecei a fazer, a farmar a série, comecei a ganhar dinheiro a série, e comecei logo a comprar as de Immortal. Mas vocês podem começar pelas 7, porque as 7 durante muito tempo ficam ali nas caos, e vocês conseguem acumular, e também, basicamente, duplica o valor que vocês têm das cartas muito rapidamente. Então, como eu falei, é preciso ter cuidado com o Mais Blood, porque com o Mais Blood as cartas sobem, mas depois tendem a estabilizar, e depois começam a descer. E, sim, a House of Mirrors é, basicamente, a melhor carta, só que também é mais cara, e vocês, provavelmente, no início não vão ter acesso. Mas, quando começarem a ter muito dinheiro, vocês podem começar a pensar em, ok, eu tenho o 7, posso juntar o 7, e trocar para o House of Mirrors se quiser. Mas não ganham nada, vocês, provavelmente, podem deixar as cartas como estão, então, o que acaba por ser melhor, para mim, nesta liga, é o de Immortal, que é o que eu estou a comprar. Sempre que eu vendo, faço um craft, vendo um craft, faço assim uma benda, gero 2, 3, 4, de Bind, 5 de Bind, eu vou lá e compro mais uma carta, ok? Então, basicamente, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre, aqui, os investimentos do PoE. Se tiverem alguma dúvida, passem aqui no meu documento, tem aqui os links, podem ver, e, basicamente, é isso. Espero que tenham ajudado, não deixem a vossa corra-se perder, aí, a não gerar dinheiro, ok? Porque, se não tiverem a trocar por a Mestila, vocês, na verdade, estão perdendo dinheiro, dinheiro, podiam ter ganho, e deixam de ganhar, ok? Bah, abraços, vemos aí no próximo vídeo. Fui!